fazemos um vídeo hoje chegando ao final da tarde aí ó você tem noção que tá pra fazer ainda também aí colocando o cintamento no local da subida em cima você poderia tá curtindo bem tá chegando agora final de tarde aqui é um dos casos germinar do lado passando o outro mas aí ó a curtidinha eu vou dar uma subida nesse ano ver como é que ficou a nossa quinta-feira hoje né subida nessa escada aqui rápida pra você ter noção como é que tá o serviço nosso aí aí ó estamos botando a ferragem toda em cima aí ó o morinho nosso aí ó o nosso gramado em cima aí é isso aí galera fique na paz entrega teu caminho ao senhor confia nele e o mais ele fará